Alguém que passou a noite toda sem dormir pensando em você? Eita babado, hein? Será que esse pensamento era culpa, desejo? Vamos saber? Vamos deixar a espiritualidade falar com a gente? Trazer as respostas para vocês que estão aqui conosco? Inclusive teremos a letra inicial desse alguém que passou a noite sem dormir pensando em você Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online E vamos todos nos conectar nesse momento com uma energia positiva E decretar a vitória do Pai Celestial Criador em nossas vidas Decreta nos comentários, já vamos juntos nessa energia de vitória Eu decreto a vitória de Deus em minha vida Eu decreto a vitória de Deus em minha vida Decreta, joga para o universo Meu amigo e minha amiga Todos juntos nessa energia Vamos iniciar a nossa mesa Temos duas opções de leitura A primeira será com cigana do leque A segunda com rosa vermelha Se você quiser ouvir as duas canalizações ou apenas uma delas Fica ao seu critério de escolha, tudo bem? Nós vamos iniciar com cigana do leque Eu ia falar cigana do leque vermelho Vermelho leque, aí deu aqui Mas é né, vamos aqui com cigana do leque Vou deixar a rosa vermelha aqui ao lado Que será a nossa segunda leitura E vamos juntos Agradeço o seu like, a sua inscrição Gratidão a todos vocês que se encontram aqui conosco diariamente Porque de domingo a domingo tem sempre uma tiragem inédita Agora Alguém passou a noite sem dormir pensando em você Quem é esse alguém? Por que ficou pensando? A gente te conta tudo agora Autorizo o plano espiritual para que se manifeste E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade e pela proteção Dos nossos anjos, guias e mentores espirituais Assim seja, assim é e assim está decretado Vamos lá? Esse alguém que passou a noite sem dormir pensando em você A pessoa vai te encontrar logo em breve E há um tempo que vocês não se veem, tá? Me fala aqui sobre uma surpresa agradável Até mesmo quando você encontrar essa pessoa ao vivo, tá? Ela fez alguma coisa Ela fez alguma coisa que não falou para você Mas espera que quando você ver você perceba Por exemplo, pode ter aí mudado um corte de cabelo Pode ser Pode ser que ela tenha feito algum tipo de procedimento Pode ser E espera que você veja Que você ache bonito Que você goste Entende? Tem uma energia aqui que parece besteira Mas não é, meu amigo e minha amiga, né? Nunca A gente não pode menosprezar o que faz o outro feliz Entende? Porque cada um tem a sua forma Então veja aqui muito mais o não dormir Pela ansiedade de saber que vai te encontrar E tem um certo tempo que não te encontra Talvez aqui, para algumas pessoas Até mesmo tem alguns anos que vocês não se veem E aí mudanças acontecem E é natural Ninguém é igual a que era três anos atrás E se for, cuidado, preocupe-se Porque a vida é uma constante evolução E a gente tem que sempre mudar para melhor sempre Entende? Então tem uma energia aqui de evolução E essa evolução, meu amigo e minha amiga É notória E essa pessoa espera que você perceba isso E até mesmo mencione Tá? Porque não é constrangedor mencionar Por ser algo que essa pessoa se sente bem Pela mudança realizada E ela sabe que vai te encontrar E está nessa ansiedade Como é que será que vai ser aceito Como é que vai ser a recepção A receptividade Diante desse novo cenário Dessa nova situação Tá? Pode ser que daqui para sete dias Você aí Reencontre essa pessoa assim E vai ser isso, tá? Decreta Joga para o universo Porque a palavra tem poder Minha vida é próspera E eu sei que sou capaz de vencer Minha vida é próspera E eu sei que sou capaz de vencer Minha vida é próspera E eu sei que sou capaz de vencer Pode ser anúncio de uma gravidez? Pode Tá? Vamos lá Letra inicial Dessa pessoa que ficou sem dormir Pensando em você Mas muito por essa carga de ansiedade A como você vai reagir Quando reencontrar Y, S, O, K, B, D, G Aí está meus amigos e amigas Espero ter ajudado Auxiliado vocês Que estiveram aqui conosco Nessa primeira leitura Quer um plus? Clica aqui em compartilhar Vai em WhatsApp E a primeira letra do segundo contato Que aparecer Também é uma referência De letra inicial para vocês Quem quiser Só Ir lá ver Tá bom? Agora Nós vamos com quem se conectou Com rosa vermelha Porque alguém passou a noite Sem dormir Pensando em você Quem é esse alguém? Por que ficou sem dormir? Meu amigo e minha amiga Respira fundo Se concentra Você está no Clarividência Online Seu canal de tiragens diárias Seu canal de tiragens diárias e inéditas A gente se vê aqui De domingo a domingo Seis e meia da tarde E ao longo do dia Sempre tem tiragens Subindo para vocês Agora Alguém passou a noite Sem dormir pensando em você Autoriza o plano espiritual Para que se manifeste E assim possamos Canalizar as mensagens Que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas Que aqui estão conectados Conosco Gratidão pela oportunidade E pela proteção Dos nossos anjos Guias e mentores espirituais Assim seja Assim é E assim está decretado Vamos com a gente? Essa pessoa que passou a noite Sem dormir pensando em você Essa pessoa que foi embora Tá? Essa pessoa foi embora Porque houve algum tipo de dificuldade Tá? E essa dificuldade Fez essa pessoa ter que se afastar Essa pessoa aprendeu muito Na distância Enquanto esteve aí Né? Durante esse período De afastamento Pode ser um ex-relacionamento? Pode Alguém que foi muito presente Na sua vida Tá bom? E teve que partir Teve que ir embora E pelo visto Foi De uma forma Contraditória Ou em contradição Essa pessoa Ou É recente Esse afastamento E ela não dorme Porque ela quer provar Que sim É capaz de vencer Que sim É apenas um momento difícil Isso vai passar E ela tem virtude E força de vontade Para conseguir isso Reverter essa situação Mas demanda tempo Tá bom? Ou já passou Por essa situação E regressa Com uma vitória O importante aqui É Uma certeza A gente tem O mundo não Não gira Ele capota E a gente Nunca sabe Às vezes Estamos em cima Em outros momentos A gente está embaixo E me mostra E me mostra Que essa pessoa Esteve embaixo Mas Que com força De vontade Com virtude Superando as dificuldades Superando a tristeza Fazendo Por ela Ou por ele O que ninguém Poderia fazer Apenas ele mesmo Ou ela mesma Né E fazendo Então Nós temos Dois cenários Aqui Ou daquele Que acabou De se afastar Recentemente E vai provar Vai mostrar Que é um grande Equívoco Que é capaz De superar Sim E por isso Está sem dormir Tá E temos Um segundo cenário De pessoas Que já passaram Por esse momento E agora Querem Querem voltar Querem trazer E anunciar A vitória Que já está Predestinada E por isso Essa ansiedade Também E te falar E te procurar Tá bom Mas aqui Houve uma situação De contrariedade Entre vocês Tá E houve Esse afastamento Houve Tá Em contrariedade Letra inicial Dessa pessoa Que ficou Sem dormir Pensando em você Vem com a gente Essa pessoa Não quer Ficar com O peso De uma culpa Ou com Remorso De algo Ela vai sim Reverter a situação Ou provar O que tiver Que ser provado E é uma pessoa Bem virtuosa Tá Realmente Ela tem o que dizer E o que mostrar Temos aqui Uma letra R Já decreta Joga pro universo Porque a palavra Tem poder Eu decreto Que o mal Caia por terra Eu decreto Que o mal Caia por terra Eu decreto Que o mal Caia por terra Temos um R C I E A U R C I E A U W Aí está Meus amigos E amigas Espero ter ajudado Auxiliado A todos vocês Que estiveram aqui Conosco Tá bom A gente se encontra Já já Numa próxima tiragem Porque aqui De domingo a domingo A gente se encontra No Claro Evidência Online Até a próxima Tchau Tchau Meus amigos Até mais Arrevoar Tchau